Olá pessoal, meu nome é Gilberto Xavier, sejam muito bem-vindos ao canal Sampa SP. Pessoal, nesse vídeo eu trago para vocês imagens da cidade de Itapevi, comemorando 64 anos. E também na sequência vou mostrar para vocês dados estatísticos da cidade, quanto a número de habitantes na cidade de Itapevi, salário médio mensal da população e muito mais. Confira em legenda e narração. Obrigado e até mais. Itapevi está a 35 quilômetros do marco zero de São Paulo, capital. Itapevi, comemora 64 anos de emancipação. Avenida Cesar de Abreu, centro Itapevi, São Paulo. A cidade de Itapevi pertence à região metropolitana de São Paulo, na zona oeste da Grande São Paulo. População, número de habitantes na cidade, 240.131. Área territorial da cidade, 82,5 quilômetros quadrados. Altitude, 741 metros. Renda PIB per capita, 53,6 mil, dados de 2020. Taxa de educação com escolaridade de 6 a 14 anos de idade, 96,5%. Salário médio mensal dos trabalhadores formais, dados de 2020, 3,5 salários mínimos. Saúde, mortalidade infantil, dados de 2020, 9,53 óbitos por mil nascidos vivos. Praça Carlos de Castro. Praça Carlos de Castro. Avenida Rubens, cara Buzzi. A Avenida Rubens, cara Buzzi. A CIDADE NO BRASIL Educação, taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade, dados de 2010, 96,5% Economia, PIB per capita, em 2020, 52.224,97 Centavos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Meio Ambiente, área urbanizada, dados de 2019, 28,60 km² Território, área da unidade territorial, dados de 2021, 82,658 km² A CIDADE NO BRASIL 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 Atual Prefeito da Cidade, o Sr. Igor Soares Salário médio dos trabalhadores formais, 3,5 salários mínimos Salário médio dos trabalhadores, 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 3,5 salários mínimos Transcrição e Legendas Pedro Negri